Não consigo olhar no fundo dos seus olhos O pensamento vem devagar Outra vez eu tive que fugir Eu tive que correr pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção Que nascerá quando você me olhar O universo conspira no seu favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o meu amor Essa coisa de fazer o mundo acreditar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar E aí